Vem pra prainha, baile da prainha Vem pra prainha, baile da prainha Hoje eu quero perereca no baile da prainha Hoje eu quero xerequinha no baile da prainha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, vem aqui pra prainha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha A espadinha limpinha, vem aqui pra praia Babi soca, machuca forte, foge na bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Babi soca, machuca forte, foge na bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Ela gosta de pau, ela gosta de pau Fudendo nessa novinha Ela gosta de pau, ela gosta de pau Praça de porra, ela gosta de paulo, praça de porra Fudendo essa novinha Vem pra prainha, baile da prainha Vem pra prainha, baile da prainha Hoje eu quero perereca no baile da prainha Hoje eu quero xerequinha no baile da prainha Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha Vem aqui pra prainha raspadinha, limpinha, limpinha Limpinha raspadinha, limpinha, vem aqui pra prainha Vai 식ai machuca forte, foge na bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Vaiişoca machuca forte, foge na bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Ela gosta de pau, pra se depor, ela gosta de pau Ela gosta de pau, pra se depor, ela foda nessa novinha Ela gosta de pau, pra se depor, ela gosta de pau Pra se depor, ela gosta de pau, pra se depor, ela foda nessa novinha Vem pra prainha, baile da prainha Vem pra prainha, baile da prainha Quero te dar